O ciclo da água é um movimento natural e que ajuda a manter o planeta Terra. Tudo é muito simples de entender. O Sol aquece a água dos rios, mares, que evapora e sobe para a atmosfera. O vapor se condensa, formando as nuvens. Do peso das nuvens, vem as chuvas. Uma parte cai nos rios, lagos, oceanos e superfície terrestre. A outra se infiltra nas várias camadas do solo. Essa mesma água também mantém vivas nascentes. Do solo, a água evapora e começa tudo de novo. Mas essa engrenagem fica comprometida na época da seca. Aqui na região de Tabirito, por exemplo, nos últimos cinco anos, os níveis de chuva ficaram abaixo da média dos últimos 40 anos, deixando o solo mais árido e interferindo na vida das nascentes. Algumas desapareceram. Viu só como a água é um bem precioso? Por isso é essencial cuidar e economizar. Atitudes do dia a dia fazem a diferença. Veja só. Checar vazamentos. Fechar a torneira ou escovar os dentes. Não demorar mais que cinco minutos no banho. Quinze minutos debaixo do chuveiro. Consomem 135 litros de água. Todos nós somos responsáveis em cuidar do meio ambiente. Aqui na fábrica da Coca-Cola Fensa, em Itabirito, o conceito de sustentabilidade faz parte do nosso dia a dia para combater o desperdício. Temos iniciativas como o uso de energia solar e luz natural. Tratamento de todos os efluentes gerados no processo produtivo. Reuso de água dos processos industriais. Fabricação do refrigerante com baixo consumo de água. Nós também unimos força pela recuperação de mananciais. Realizamos atividades de educação ambiental. E apoiamos editais, como o da Escola Municipal, sobre o reaproveitamento da água da chuva. Desde o início da construção da unidade, já economizamos o equivalente a 105 piscinas olímpicas. É assim que a Coca-Cola Fensa quer inspirar pequenos e grandes gestos. Boas práticas que despertam a consciência. E ajudam a construir um futuro melhor. E com mais água. Vamos lá! Junte-se a nós nesta luta pela vida.